Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Muito boa noite Governo do Ceará decide manter a não obrigatoriedade e a flexibilização no uso de máscaras A audiência pública na Assembleia apresenta relatório das metas fiscais Do primeiro quadrimestre de 2022 Turismo internacional Mais da metade dos passageiros desembarcados aqui em Fortaleza Chega de outros países Mercado de trabalho Ceará inicia as contratações temporárias Para atender a demanda da alta estação de julho Tudo isso e muito mais agora no Jornal Assembleia A secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba Apresentou na tarde desta sexta-feira O relatório das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022 A secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba Informou que o governo do Ceará Atingiu no período de janeiro a abril de 2022 Todas as metas e os limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal Ainda de acordo com a secretária As receitas líquidas totais chegaram aproximadamente a 10,7 bilhões de reais 16% acima do valor previsto para o período Nós tivemos um incremento das receitas da ordem de 16% E aí lembrando também, o número 16 é um número que eu diria excelente Contudo, quando você confronta esse número de 16% com inflação A gente sabe que a inflação hoje no Brasil, nos últimos 12 meses, está circulando em torno de 12,13% Então, 16% é um aumento nominal Você precisa abater o efeito da inflação Então, isso faz com que, logicamente, as nossas pretensões de arrecadação sejam bem menos ousadas Porque o cenário inflacionário que afeta as pessoas, especialmente as mais pobres A inflação é o pior tributo que o pobre pode pagar Ele também afeta os estados na medida em que nós também consumimos bens e serviços O estado encerrou o período com investimento de 586 milhões de reais O que representou um aumento de mais de 300 milhões de reais Se comparado ao mesmo período de 2021 As despesas atingiram cerca de 8,2 bilhões de reais Desse montante, educação representou 23,2% e saúde 12% As áreas de concentração das nossas despesas realmente se situam nesses três eixos Saúde, segurança e educação Lembrando que grande parte dos serviços prestados nesses três grandes serviços São bancados por estados e municípios no nosso país Por isso que a gente reitera a importância do ICMS Que está tão em discussão hoje na sociedade O relatório foi apresentado durante a audiência pública realizada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa Para o deputado Sérgio Aguiar, presidente do colegiado, apesar da pandemia O estado mostrou um bom desempenho econômico no primeiro quadrimestre de 2022 Nós vimos que nesse primeiro quadrimestre do ano de 2022 Tivemos a oportunidade, embora com a nova onda da pandemia Mas ela, devido à vacinação, ter conseguido ser bem menos sentida no impacto na vida das pessoas E fez com que a economia pudesse ter ainda essa oportunidade de se fortalecer e de se reacender Nosso principal imposto, que é o ICMS, ele teve uma arrecadação de 16% a mais daquilo que estava previsto Isso é importante, porque mostrou que a economia volta a dar a novo segmento Aquilo que precisa, que é fortalecer tanto a geração de trabalho e renda Diretamente para a população, como também trazer novas divisas Para que o estado possa continuar com seus investimentos Bem, agora a gente fala sobre saúde Na tarde de hoje, após a reunião do Comitê de Enfrentamento à Pandemia A governadora do Ceará, Isolda Sela, decidiu manter a desobrigatoriedade do uso de máscaras De acordo com o Comitê, o número de casos da Covid-19 mantém uma relativa estabilidade aqui no Ceará Considerando o aumento em outros estados, a governadora informou que o Comitê vai continuar se reunindo Toda semana para monitorar a situação em todo o país E o Ministério da Saúde monitora três casos suspeitos da varíola dos macacos aqui no Brasil As notificações ocorreram em Santa Catarina, no Ceará e no Rio Grande do Sul Aqui no estado, segundo a Secretaria da Saúde, o caso suspeito é de um morador de Fortaleza Pois bem, preste bem atenção, porque os sintomas são muito parecidos com os da varíola humana e também da catapora Veja o que dizem os especialistas Há muito tempo, mais precisamente no ano de 1977, foi registrado o último caso de varíola humana A vacina se revelou muito eficaz e fez com que a Organização Mundial da Saúde declarasse em 1980 A erradicação da doença e sem a necessidade de continuar com a vacinação Os sintomas mais comuns da varíola erradicada eram febre, dor de cabeça, dor lombar e intenso mal-estar Algumas vezes dor abdominal acentuada e vômitos Recentemente foi descoberta uma nova doença no mundo, a varíola dos macacos Que tem intrigado muitos especialistas da área Dentre os sintomas apresentados, febre, dor de cabeça, mal-estar e dores musculares Depois o vírus se espalha pelo corpo por meio do sistema linfático E surgem manchas avermelhadas por toda parte As pessoas se contaminam ou se infectam quando elas têm contato muito próximo com animais Ou com outros animais que não só os macacos são os reservatórios Alguns outros primatas podem ser reservatórios ou com outras pessoas doentes Então é uma doença viral, é uma virose causada por um vírus chamado ortopoxivírus E por ser uma doença que causa principalmente doença nos macacos, ela é chamada de monkeypox O que tem chamado a atenção é que esses sintomas são bem parecidos com o da varicela Mais conhecida como catapora O Nicolas Barroso já ficou internado no Hospital São José por 4 dias por causa da doença Ele contou o que sentiu na época Eu já estava há uma semana com catapora e tive essa infecção secundária Precisei ficar internado, fiquei internado 4 dias no São José Com mal-estar forte, acho que tinha febre também E as bolhas não se apresentavam com o aspecto normal que é o líquido transparente O líquido já estava amarelado, acho que tinha uma outra infecção ali junto E eu acho que preventivamente eu tomei antibiótico intravenoso E mais alguma pomada, um guento, alguma coisa para poder diminuir a coceira E o banho de permanganato de potássio também que é o secativo Este médico infectologista explicou a diferença entre as três doenças A varíola humana não está circulando, ela é considerada erradicada E por isso ela não é uma preocupação no momento A varíola dos macacos, que é o que a gente está nesse momento vivendo Ela é uma doença causada por um vírus próximo ao vírus que causa a varíola humana Mas a circulação é mais silvestre A varicela é a conhecida catapora É aquela infecção causada também por um vírus que é mais frequente na infância E que se apresenta naquele formato das lesões que a gente já conhece de múltiplas lesões de pele Apesar dessas três doenças serem altamente transmissíveis Existem vacinas disponíveis no mercado Mas não da quantidade necessária E recentemente saiu uma pesquisa que diz que pessoas imunizadas com vacina da varíola Há 50 anos ainda tem imunidade contra a varíola dos macacos Em teoria é possível que a vacina desenvolvida contra a varíola Há décadas, indivíduos já acima de 40, 50 anos foram vacinados no passado Os menores de 40, 50 anos provavelmente nunca receberam essa vacina Mas esses indivíduos vacinados lá atrás podem estar protegidos Já que há uma semelhança muito grande entre os dois vírus Da varíola antiga e da varíola tomacaco Mas não há estudos de duração de proteção Provavelmente estarão protegidos Em casos de aparecimento desses sintomas É importante procurar uma unidade médica E se estiver com o vírus Assim que identificado, ficar em isolamento Uma vez que você identificou algum caso suspeito Esse indivíduo, obviamente, deve procurar assistência médica E se ele estiver bem clinicamente, ele deve ficar em casa isolado Porque a transmissão ocorre através do contato com essas secreções Com esses fluidos, principalmente das lesões cutâneas Das lesões de pele e das lesões de mucosa E começa na próxima segunda-feira A aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 Na população a partir dos 50 anos Que recebeu a terceira dose há pelo menos 4 meses Não será preciso agendamento prévio Os locais da vacinação serão divulgados no portal da Prefeitura de Fortaleza O site é fortaleza.ce.gov.br E 5 casos de hepatite aguda infantil de origem desconhecida Estão sendo monitorados aqui no Ceará Pela Secretaria da Saúde do Estado Os médicos trabalham com a hipótese da doença Ser uma complicação tardia da Covid-19 A médica hepatologista do Hospital São José Esclarece as primeiras informações sobre esses casos Uma parte considerável dessas crianças Que evoluíram com necessidade de transplante Elas tinham tido Covid há pouco tempo E provavelmente uma nova infecção Que poderia ser esse adenovírus Desencadeou uma resposta imunológica Uma reação do sistema de defesa dessa criança Que está agredindo o fígado Essa teoria não está comprovada totalmente Mas é a teoria mais acreditada nesse momento Essas crianças poderão ter febre Vômito Dores abdominais Quadros de diarreia Acompanhados de olhos amarelados Urina escura Cor de alaranjada Ou cor amarronzada Por conta dessa icterícia E os olhos e a pele bem amarelada Então qualquer situação de pele amarelada Você deve levar a sua criança A unidade básica de saúde Para ser avaliada Nós não devemos dar nenhum tipo de anti-inflamatório Do tipo ibuprofeno Aspirina A S infantil Esse tipo de médico Paracetamol É completamente proibido Na verdade você não deveria dar qualquer medicamento A uma criança com suspeita de hepatite Sem dialogar com o médico Agora vamos falar sobre o sarampo Uma doença que se espalha mais rapidamente Do que o ebola A gripe Ou mesmo a covid-19 O sarampo é transmitido por meio da fala Da tosse Do espirro E até mesmo da respiração E o pior A pandemia acabou atrapalhando a vacinação Contra essa doença No Brasil A campanha de vacinação do sarampo Teve baixa adesão E atingiu só 29,97% Das crianças de 6 meses Há 4 anos Pelos dados do Localiza SUS Do Ministério da Saúde E o sarampo é uma doença Que se espalha rapidamente Dentre os sintomas Tosse persistente Irritação nos olhos Coriza Manchas vermelhas no corpo Febre Dor de garganta Mas o quadro pode evoluir Para pneumonia Lesão cerebral Surdez Parto prematuro E até mesmo morte A letalidade está entre 5% A 10% dos casos A depender das condições sanitárias locais Segundo a Fiocruz O médico pediatra João Cláudio Explicou o que pode ter motivado A baixa adesão E os perigos do sarampo Principalmente para as crianças A medida que não se tem essa percepção de risco Se perde um pouco a importância de fazer aquela vacinação Não só de manter a sua dose de rotina em dia Mas de participar de campanhas E esse tem sido o principal problema O sarampo é responsável Não só pelo índice de mortalidade impactante Principalmente em crianças mais jovens Mas também retardo do desenvolvimento Retardo da capacidade mental Uma série de impactos na saúde da criança Bem importantes O sarampo é uma doença que foi considerada eliminada em 2016 Mas que infelizmente tem tido casos recentemente Infelizmente os casos de sarampo retornam A partir de 2018 Por baixas coberturas vacinais E continuamos desde lá Então até agora em 2022 Com casos de sarampo Então continuamos em surtos de sarampo No nosso país Estamos em plena campanha de sarampo Onde devem ser vacinados Todas as crianças de 6 meses a 5 anos É uma vacinação indiscriminada E também uma vacinação seletiva Para os profissionais da saúde Que devem ter duas doses Dessa vacina registrados O João de apenas 8 meses Já tomou a vacina contra o sarampo Na verdade Ele já tomou todas as indicadas Para a idade dele Sem dúvidas A gente valoriza muito Saúde é o nosso bem mais precioso Então a gente acompanha um calendário anual certinho Sem perder nenhuma vacina Seja na rede pública ou na rede privada Eu acho que a gente tem que sempre fazer um esforço Para dar para os nossos filhos Que a gente mais ama Toda a proteção que ele precisa O médico pediatra Ressaltou a importância De manter o calendário vacinal em dia Você acha que não está mais Exposto àquele risco Passa a não manter o calendário De vacinação atualizado E como um efeito cumulativo De queda de cobertura Eu vou juntando pessoas Susceptíveis à doença E aquela doença Uma vez retornando Vai encontrar um ambiente Muito propício Para provocar surtos E voltar A gravidade Populacional Daquela doença Em si E atenção Olha só A campanha de vacinação Contra o sarampo E a influenza Foram prorrogadas Para o dia 24 de junho Pela Prefeitura de Fortaleza Os grupos prioritários Podem buscar os postos de saúde Das 8 da manhã Às 5 da tarde Para ter acesso À imunização É necessário Apresentar documento oficial Com foto E veja no próximo bloco Guerra entre Rússia e Ucrânia Completa 100 dias Nesta sexta-feira E o Ceará Inicia as contratações temporárias Para atender a demanda Da alta estação de julho Nós voltamos em instantes Nesta sexta-feira A guerra na Ucrânia Completa 100 dias Um conflito Que gera perdas globais Imensuráveis E o pior Sem data Para chegar ao fim No dia 24 de fevereiro O presidente da Rússia Vladimir Putin Anunciou uma operação militar No leste da Ucrânia Um confronto Que gerou tensão mundial Por receio dos desobramentos Que poderia causar Em diversos setores Nesta sexta-feira A guerra entre Rússia E Ucrânia Completa 100 dias Mesmo com os embargos Econômicos Impostos principalmente Pela União Europeia Para redução de importações De petróleo russo Em cerca de 90% Até o final do ano A Rússia tem se adaptado Economicamente Retomando a produção local De setores importantes Assim como era Na extinta União Soviética A Rússia tem resistido Bastante bem A essas sanções Procurando alternativas De produção Procurando alternativas Para suas empresas Imagino que há um golpe Grandes empresas russas Devem estar sofrendo Empresas do setor De petróleo De gás As empresas aéreas Etc Mas A história ensina Que a maioria dos países Que sofre embargos Econômicos De alguma maneira Conseguem sobreviver Como é o caso de Cuba Que a duras penas É verdade Está há 60 anos Enfrentando o embargo americano Mesmo após Mais de três meses Do início do conflito É difícil cravar Quando será o fim da guerra Ainda há o fortalecimento Armamentista Dos países Da organização Do tratado Do Atlântico Norte De um lado E da Rússia De outro Para especialistas Mesmo com o possível Cessar fogo Ainda haverá Desdobramentos importantes O que também resultou Desse conflito armado O que é bastante Preocupante Foi O O crescimento Da preocupação Na Europa Com a defesa Finlândia e Suécia Se aproximando da OTAN Alemanha Começando um processo De rearmamento Dinamarca Se integrando A política de defesa Da União Europeia Enfim Toda uma preocupação Com a Rússia O que faz com que Se a guerra acabar amanhã Ainda assim Eu temos Que está lançada A semente De anos muito tensos Na Europa E no mundo Aqui pela frente Além do impacto Da inflação No petróleo Gás Fertilizantes E grãos Na economia global A consequência Da guerra Pode ser também Nas escassez De alguns produtos Em vários países Inclusive no Brasil Tem uma perspectiva De ainda Impacto E crescimento Desses preços No mercado mundial Como também A falta Desses produtos Principalmente Os agrícolas Podem gerar Uma falta De bens Nos diversos Países No mundo Afora Fazendo com que Diversos países Tenham dificuldade De acesso Principalmente A parte De alimentos Agora a gente Muda de assunto Para falar Que o setor De turismo Internacional Cresceu Consideravelmente Nos primeiros Meses Deste ano Aqui no Ceará De acordo Com informações Da Frapor Brasil A administradora Do aeroporto Internacional Pinto Martins Até maio O número De passageiros Desembarcados Aqui em Fortaleza Representavam Mais de 70% De todo Desembarque Internacional Do que os 109 Registrados Em igual Período Do ano Passado Dados Que aquecem A economia Do setor E geram Expectativas É preciso Criar estratégias Para atrair Os turistas Nós estamos Divulgando Bastante Nosso estado Nós estamos Trabalhando Com todas As plataformas Digitais Fazendo com que As pessoas Venham aqui Para o Ceará E utilizem Fortaleza Como canal De entrada Que de fato Nós temos Um aeroporto Maravilhoso Nós temos Malha aérea Muito interessante E ainda mais Com essa crescente Agora Dos voos Internacionais Então a gente Está esperando Que tenhamos Aqui Esses próximos Mês Bem positivos Segundo a Secretaria Do Turismo Do Estado Em 2019 O turista Estrangeiro Injetou 2,8 bilhões Na economia Cearense O presidente Da Associação Brasileira De Bares E Restaurantes No Ceará Tayhene Rigueto Acredita Que o crescimento Ainda é gradual E o investimento Agora é em mão de obra Na verdade A gente está investindo Muito em mão de obra A gente sofreu muito Agora com essa Pós pandemia Na retomada Com mão de obra Muita mão de obra Saiu desse setor Se virou em algumas Outras coisas Tipo de trabalho E a gente sofreu Com a mão de obra Então a gente está investindo Muito em capacitação Treinamento Melhorias Para poder trazer Mão de obra Para atender essa demanda De janeiro a abril De 2021 Desembarcaram Em Fortaleza Mais de 2.200 passageiros Vindos do exterior A maioria da Europa Nesse mesmo período Em 2022 Foram 23.482 passageiros Um aumento significativo Em apenas 4 meses Embora a quantidade De turista De fora Que visita a cidade Ainda seja bem abaixo Do período Pré-pandemia A Embratura informou Que a Malha Aérea Internacional Registrou em abril Alta de 191,1% Em comparação Com o mesmo período De 2021 Apesar do reaquecimento A Malha Aérea Brasileira Ainda opera Com cerca De 51% De sua capacidade habitual Registrada Antes da pandemia Em 2019 Essa agência De turismo Está otimista Que com as novas Rotas de voos diretos E os pacotes De passeios Com rotas Além das praias Atraia mais e mais Turistas de outros países Quer ver uma coisa Mais diferente A gente coloca ele Na rota do sertão Ele vai conhecer A nossa gastronomia A nossa cultura A gente leva ele também Para conhecer A rota do café verde Que ele vai conhecer Um pouco da serra Cachoeira Vai provar Vai ter experiência De como é que faz Aquele café verde Vai fazer aquela degustação Então São várias Novas rotas Aqui Produtos dentro do Ceará Que a gente está Oferecendo para o turista E agora a gente fala De oportunidades Boa notícia Para quem está Procurando vagas Do mercado de trabalho Com a retomada Da economia E com o aumento Da cobertura vacinal O Ceará Iniciou as contratações Temporárias Para atender A demanda Da alta estação De julho Já são dois meses A procura de uma vaga Como motorista Desde que saiu Do último trabalho Mas Henrique Não perde a esperança Eu desejo Boa sorte Para os pessoal Que estão aqui Arrumando emprego Porque é difícil Para eles também Que tem família E tudo E eu acredito Que um dia Dá certo Vem um emprego O SIMDT Estima direcionar Trabalhadores Para 1.200 vagas De empregos temporários Na alta estação Do meio do ano Mesmo número De 2019 São vagas voltadas Para o setor De turismo E serviço Mas bacana É que 20% Dos contratados Para o período Acabam sendo Afetivados no emprego São várias vagas De empregos temporários Que é uma oportunidade Para esse trabalhador Que busca Uma recolocação No mercado De trabalho Formal E que Esse emprego Temporário Que em média 20% São efetivados Após o encerramento Desse vínculo É uma boa oportunidade Para que esse trabalhador Possa retornar Ao mercado De trabalho Formal As vagas Mais ofertadas São Agente de segurança Segurança de eventos Recreador Camareira de hotel Garçom Comim Cozinheiro Auxiliar de cozinha Recepcionista Porteiro Promotor Consultor de venda Operador de caixa E serviços gerais Um dos setores Que está voltando A ficar aquecido Depois de dois anos Sofrendo com as consequências Da pandemia É o das barracas de praia Que neste período Espera contratar Até 300 funcionários De forma temporária A gente conseguiu Manter o nosso quadro Apesar dessa quadra Chuvosa Que foi bem difícil E além disto Nós pretendemos Contratar em torno De 300 pessoas A maioria dessas Contratações Serão voltadas Para o atendimento O garçom O auxiliar de garçom Mas também Vamos contratar Cozinheiros Pessoal de cozinha O cozinheiro O auxiliar de cozinha O chefe de cozinha Que tenha Experiência comprovada Para suprir Exatamente Essa demanda De autoestação E para quem sabe A gente poder manter Alguns desses empregos Até por mais tempo As contratações Para as vagas De empregos temporários Podem até ser sazonais Mas o impacto Para a economia Nacional e estadual São permanentes A criação Do emprego temporário É extremamente importante Para o desenvolvimento Principalmente Dos recursos humanos Da nossa sociedade No caso aqui No Ceará Espera-se a criação De 1.200 empregos Temporários Isso significa Que nesse período Essas pessoas Vão adquirir renda E essa renda Parte dessa renda Vai para o consumo Fazendo com que O mercado se movimenta É uma cidade maior A divulgação Das vagas De emprego Acontece no site Do IDT E também Nas redes sociais Do Instituto As unidades De atendimento De Fortaleza Juazeiro do Norte E Sobral Concentram a maior Parte das oportunidades O site Do IDT Está aparecendo Aqui na tela IDT.org.br Tem também O Instagram Arroba IDT Barra Sine Então é isso Essas foram as notícias De hoje Do Jornal Assembleia Muito obrigada Pela sua companhia Pra você Um ótimo fim de semana Cuide-se Boa noite E até a próxima Segunda-feira Tchau Tchau